O Omar Aziz é reeleito com um número bem mais expressivo que o ex-governador Eduardo Braga na última eleição. Se a gente fizer a estatística, e eu falo muito de número, porque assim a gente faz muito o histórico da eleição. As pessoas às vezes esquecem e eu tenho muito número na cabeça. Ele é o governador que na história recente do Amazonas, e era isso até que se tivesse oportunidade perguntaria, vai ter o maior apoio federal e estadual. Ele vai eleger os dois senadores do lado dele, ele vai ter do lado dele seis deputados federais, quer dizer, somente dois de oposição, uma oposição mais ou menos, porque todos são do grupo da Dilma, e dos deputados estaduais ele vai fazer por baixo uns 12 a 14 direto, mais dois na outra chapa, ele vai ter dos 24, uns 16 a 17 deputados, ou seja, tudo que ele quiser passar na Assembleia Estadual ele passa. Tudo que ele quiser em nível federal ele vai aprovar, ele vai demandar e vai conseguir. Ou seja, e fora a votação dele, que é a maior votação de um governador do Amazonas. É só a gente não esquecer que o Eduardo Braga com todos esses votos, e ele vai fechar com 1 milhão e 200, como a gente falou no início, ele ganhou o Eduardo Braga em 2006 com 50,4. Ou seja, o governador Omar Aziz, ele vai encerrar com 64%, 14% a mais de votos no absoluto do que o governador Eduardo Braga. Agora vocês acreditam que esse mérito todo é do governador reeleito, ou teve um apoio do ex-governador também que fez campanha abertamente, tanto para Omar Aziz como para Vanessa Graziotinho? Tem diversos elementos a serem considerados. Eu lembro que no início nós também colocamos essa situação que no ano passado, no final do ano passado, o candidato Alfredo tinha mais que o dobro das intenções de votos do que o atual governador reeleito. Então houve aí uma série de coisas, dentre as quais o próprio desgaste que a campanha traz, talvez a falta de definições claras desde o início, alianças que também foram traçadas, influenciaram. Então tudo isso acabou revertendo a favor do candidato que se reelegeu, considerando ainda que muita gente questiona a questão da máquina, de quem está governando também poder dispor da máquina administrativa. Mas são fatores que a legislação admite e no campo eleitoral, agora tendo esse resultado, é bastante confortável ao governador para, enfim, desenvolver seus projetos, etc. O difícil vai ser o parlamento manter a isenção e também a capacidade fiscalizatória, que isso é fundamental numa democracia. Mas cumpre também a sociedade cobrar que o parlamento exerça uma função também fiscalizatória a fim de evitar ser um mero despachante do processo do executivo, afinal as instituições precisam funcionar numa composição democrática. Mas isso mostra que é um resultado diferente daquele que estava sendo projetado e que diversos fatores contribuíram para isso, dentro dos quais a composição das alianças, os debates, a forma como a campanha foi desenvolvida também. Então são fatores que contribuíram para essa configuração reeleitoral. E a gente pode pensar, Carla, o seguinte também, de 82 para cá, só ganha eleição para governo quem é a situação. Quer dizer, a lógica da política amazonense, ela, mais uma vez, se realizou. Oposição não ganha para o governo estadual. Eu acho que, às vezes, as pesquisas, elas confundem um pouquinho a mente de um candidato. O Alfredo e o Serafim, havia pesquisas no início do ano muito boas para os dois, e eles fizeram um cálculo meio matemático assim, eu tenho 20, você tem 30, juntou os dois, dá 50, ganhamos a eleição. E, às vezes, não é bem assim. O eleitor não gosta de certas misturas, de certas alianças. E não casou bem no eleitorado a aliança do Alfredo com o Serafim. E no histórico político mesmo, no Estado, levando em consideração a questão da capital, quando a oposição ganhou, teve rejeição. Então, quatro anos, a população elegeu de novo a oposição. Depois de ver na questão da prefeitura com o Serafim Correia... É só na prefeitura que a oposição ganhou duas vezes, quer dizer, com o Arthur em 88, com o Serafim em 2004. E logo depois, é muito curioso, porque voltou o amazonino, tanto em 92, quanto em 2008. Ou seja, é muito difícil no Amazonas, pelo estilo da política local, pela forma de se fazer política aqui, ganhar quem está fora do governo. Principalmente para o governo do Estado. Quem está no governo é o grande favorito. E um governo que é, assim, que tem bons índices de aprovação, então, aí é juntar duas coisas. Porque isso, inclusive, acrescentando a que o Sr. Gilson mencionou, mostra uma outra coisa, o papel da máquina. Porque se você observa, isso está acontecendo com o Amazonas em outros estados. Em diversos estados, a reeleição de quem está na máquina. Então, isso também leva ao questionamento no campo de que alguns juristas têm feito, alguns cientistas têm feito, nesse sentido. Seria uma eleição que não dá muita igualdade de competição ou condição isonômica entre os que disputam, porque permite que alguns detenham o poder da máquina e outros não. E, de certo modo, isso se reflete também numa diferença tão elástica como foi nesse resultado eleitoral. No entanto, não é o único fator, né? É um dos fatores que também contribuiu. Mas os senhores acreditam que o amazonense está conseguindo votar com mais consciência, com essa percepção crítica, tem que fazer para receber o voto. Vocês acreditam que isso tem mudado? Eu acho que a cada eleição, de uma maneira geral, e não só no Amazonas, mas no Brasil, a justiça eleitoral, ela se aperfeiçoa, desde o ficha limpa, a fiscalização. Então, acho que cada vez mais esse processo pedagógico de trabalhar o eleitor está melhorando, sim. Eu sou muito otimista, muita gente fala mal da democracia, mas eu acho que a gente tem melhorado no século XX bastante, no Amazonas e no Brasil. Eu gostaria que os senhores se despedissem. Quero agradecer muito a presença, a participação, a contribuição para o nosso telespectador. Com certeza, aprendeu muito mais sobre o pleito eleitoral, que envolve, sim, a vida de cada um cidadão. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Tá bom. Obrigado, Carlo. Obrigado, telespectador, pela paciência de ficar ouvindo política, eleição. Mas muita gente se interessa, muita gente gosta. Tem detalhes que são técnicos, que não dá para tirar. E muita gente depois reclama, né, eu votei no João, meu voto foi para o Pedro, por quê? E a gente fica tentando meio que explicar e ao mesmo tempo acompanhar, como se fosse um campeonato de futebol, uma corrida. Mas eu acho que no final salvaram-se todos, foi muito bacana. E é desejar felicidade para todos, uma boa noite, um fim de semana. Para quem ganhou e para quem perdeu, porque a vida continua, tem mais eleição pela frente. É verdade. Também agradecer, lembrar que, embora esse resultado esteja disposto hoje, ele ainda vai sofrer algumas alterações em consequência do julgamento, né, dos processos. Então, ainda vai ter a influência da ficha limpa, né, sobre esse resultado. E algumas posições podem ser revistas, de modo que isso faz parte, como bem falou o professor Gilson, do processo de amadurecimento da participação das pessoas na escolha de quem vai nos governar. Então, como forma, cada eleição deixa uma herança, né, essa eleição trouxe aí algumas coisas que são importantes. A ficha limpa é uma delas, embora possa ter algum desvaziamento nesse momento, algum questionamento, mas para as próximas eleições vai ser algo positivo. Nessa eleição também já houve o teste da identificação biométrica do eleitor, que é algo que promete para as próximas eleições também, dar mais segurança. E um aspecto, acho que a ficha limpa... Voltar para presidente em outra cidade. Em outra cidade. E outro aspecto que a ficha limpa destacou, que foi o critério qualitativo para a escolha, né, dos governantes, vendo também a política como problema de segurança pública até, né, Tirando dela quem tem alguma associação com o ilícito, com crimes ou com organizações que têm algum tipo de ilícito. Isso já foi um ponto, né. Há muito que se amadurecer ainda, né. Como, por exemplo, o próprio questionamento sobre o limite de reeleição, porque a democracia é alternância, nos faz democracia sempre com dinastias. Nós somos uma república e não uma monarquia. Então, é precisa alternância, mas é uma alternância que garanta alguns critérios de idoneidade. Então, isso, alguns pontos foram tratados. E, por conta disso, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, nos colocar à disposição também, aquelas perguntas que, porventura, têm vindo e a gente não pôde responder. E agradecer aos telespectadores e à TV Rio Negro por esse convite sobre o pleito desse ano. Obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite para vocês. E amanhã, segunda-feira, tem Bande Cidade com a edição normal do seu telejornal. Obrigada por ter nos acompanhado até essa hora. Espero que a gente possa ter contribuído, da maneira que nos dispusemos. Então, obrigada pela equipe da Bande Cidade também, que se empenhou para levar você à melhor cobertura das eleições 2010. Parabéns aos editoriosos, aqueles que não ganharam vão ter outras oportunidades para competir também. Muito obrigada. Uma boa noite. Você já sabe. Eleições 2010. Olho no voto. Olho na Bande. Eleições 2010. Você decide na Bande. Oferecimento TransExcel. Treze anos transportando desenvolvimento e cultivando valores. E Caroline Financeira. O dinheiro mais barato de Manaus. Quer saber o que os astros reservam para você? Pegue agora o seu celular e envie um SMS com a palavra astral para 48069. E tenha um mundo da astrologia bem perto de você. Fique por dentro de tudo o que envolve o seu signo, com dicas diárias para atingir sucesso no amor e no trabalho. Fique por dentro de tudo o que envolve o seu signo.